De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui? Meu amor, há quanto tempo eu não falo com você Isso só me deixa triste e sem vontade de viver E o meu amor que é puro, pode crer meu bem, eu juro É tão grande que duvido que outro igual possa ver Tanta coisa boa existe, e eu aqui meu bem tão triste É demais qualquer minuto sem você De que vale tudo isso se você não está aqui? De que vale tudo isso se você não está aqui?